Correndo pra cima e pra baixo, chegando nas vilas, povoados e cidades, irradiando sua justiça, chega Lampião no final de tarde à Santa Brígida, na Bahia, e vai direto à casa do sapateiro José de Neném, o José Miguel da Silva, procurar umas encomendas que dias antes havia solicitado a um coiteiro. Precisava de alpargatas novas, consertar algumas e receber uns couros para os bornais e bandoleiras. No meio da conversa, percebeu Lampião que a mulher do sapateiro não tirava os olhos de cima dele e ficava o tempo todo soltando laços de fita. A princípio não deu atenção, mas depois soube que Dona Maria de Neném, seu verdadeiro nome que era Maria Gomes de Oliveira, nascida no dia 8 de março de 1911, filha de José Felipe e Maria de Oliveira Deia, tinha os seguintes irmãos José, Oseias, Isaías, Arlindo, Ananias, Benedita, Antônia, Dorzina, Chiquinha, Nana, Dondon e Deuzinha. Vivia em constante desentendimento com o marido. Foi a brecha que o comandante das caatingas precisava para o seu coração e sua alma se entrelaçarem nas garras do feitiço atrativo do amor. Poucos dias depois, ele saiu daquele vilarejo poirento com a Maria montada na garupa do seu cavalo, seguido por dezenas de cangaceiros. O ano era 1930. Algum tempo antes, o padrinho e assistente espiritual de Lampião havia lhe orientado para nunca deixar mulher participar do bando, muito menos viver maritalmente com nenhuma delas, porque segundo as escrituras sagradas, a mulher é a verdadeira perdição do homem. A feminilidade de Maria Bonita foi mais forte do que os conselhos do patriarca do Juazeiro do Norte, Padre Cícero Romão Batista. Vale esclarecer que Maria Bonita ou Santinha, como era tratada por Lampião, foi a primeira mulher a participar do cangaço. Nessa mesma ocasião, sua cunhada Mariquinha acompanhou o cangaceiro Labareda, que na verdade se chamava Angelo Roque, e daí em diante, mais ou menos 40 mulheres estavam nas trincheiras do cangaço, trazidas pelos companheiros. Não é possível compreender a mulher cangaceira sem que se tenha ideia clara do que era exatamente a sociedade naquele tempo. Se observarmos com os olhos atuais, com os conselhos atuais, não vamos entender nada. A educação da mulher sertaneja se resumia a ser bem apurada com as prendas domésticas, saber cozinhar, costurar e obediência geral ao homem. O preconceito contra a mulher no universo do sertão era superior ao de qualquer outra parte, mas mesmo assim tivemos aquelas que emprestaram sua coragem, sua força, para dar mais beleza à história, como por exemplo, Sila, que aos 13 anos deixou toda a família para trás e foi viver com seu grande amor. O cangaceiro Zé Sereno, nas brenhas, sem lugar para chegar. Segundo Dadar, que faleceu em 1994, esposa de Curisco, disse que não havia amor como aquele do cangaço. A vida era doce, apesar da polícia e da perseguição. Os casais de cangaceiros mais conhecidos no tempo de Lampião foram os seguintes. Lampião e Maria Bonita, Corisco e Dadar, Virgínio, Moderno e Durvinha, Cessereno e Sila, Português e Cristina, Luiz Pedro e Neném, Boa Vista e Laura, Doninha, Serra Branca e Leonora, Juriti e Maria Fernandes, Mariano e Adelaide, Labareda e Maria, Passarinho e Maria da Conceição, Rio Branco e Florência, Pedra Rocha e Quitéria, Cirilo e Inácia, Mariano e Otília de Jesus, Chitirana e Maria Cardoso, Gato e Inacinha, Cajazeiras e Enedina, Zé Baiano e Lídia, Canário e Adélia, Beija-Flor e Emília, Besouro e Zéfinha, Pancada e Maria de Jesus, Moita Braba e Celastiana Lima, Havia no bando de Labareda dezenas de homens solteiros e quase não se registra a presença de mulheres solteiras junto aos cabras de Lampião. Relata Luiz Cristóvão dos Santos, do Brasil de Chapéu de Couro, Amor Estranho e Selvagem de Lampião e Maria Bonita, feito de sustos e sacrifício, abraços que os estampidos interrompiam, conversa de enamorado que as emboscadas cortavam, beijos rápidos torocado ao clarão da luta, amores precipitados, os corpos machucados rolando a terra dura. Foi nesse clima que no iniciozinho de 1931, Maria Bonita engravida. A barriga foi tomando forma e quando vem o parto, o menino nasce morto. Assim teve gravidez, somente a última segurou. Nascer debaixo de um buzeiro, na Fazenda Exu, propriedade de Zequinha Tavares, estado de Sergipe, em meados de dezembro de 1932 a março de 1933, expedita. A dona Rosinha, moradora dos arredores da Fazenda Pedra d'Água, foi a parteira. Como criar? No cangaço não se criam os filhos. Tem que se preocupar com alguém da mais extrema confiança para entregar o rebento. Havia por ali o vaqueiro chamado Severo Mamede e sua esposa estivera grávida também. E teve uma menina com poucos dias de diferença da filha de Lampião e Maria Bonita. Foi ele quem teve a incumbência de criar a expedita e espalhou-se a notícia de que a mulher havia parido os gêmeas. A mãe de Maria Bonita, dona Déia, morreu em 1964, picada de cobra, e seu marido em 1965. As mulheres tinham grande influência na vida e no comportamento dos cangaceiros. Inclusive, é unânime o que dizem os historiadores. Que Maria Bonita era a única pessoa que conseguia se aproximar do rei do cangaço quando ele estava irado, chegando até a conter sua ira. Havia grande respeito entre os cangaceiros e suas mulheres. O ingresso da mulher nos bandos de cangaceiros foi um fato caibal, que demonstra o poder do sexo feminino em mudar radicalmente o curso da história. E que não é por trás do grande homem que existe uma grande mulher. E sim, ela está ao lado, ombro a ombro. O que você faz isso? 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 É um facto dia. É um sorte que passa a dançar O que você faz isso? Isso é um sorte 갖고 a dançar O que você faz isso?